A maior notícia da história está para acontecer Está marcada com dia, hora, minutos e segundos Todo mundo vai saber Os sinais são evidentes Grandes catástrofes e acidentes Na terra a guerra, fome e peste Vulcões e terremotos assolando as nações No mar haste tsunamis invadindo as cidades Matando multidões A maior notícia da história está para acontecer Está marcada com dia, hora, minutos e segundos Todo mundo vai saber Será o arrebatamento da igreja Que se purificou, que se abstinou Da impureza do pecado E de tudo que é abominável Aos olhos do Senhor O exército do céu Aguarda a ordem de sinal O toque da trombeta E quando ela soa Como relâmpago Jesus levará os seus Será triste para quem ficar Dia de dor e de vergonha Será notícia em todo lugar Na TV, internet e no ar Todos saberão Enquanto aqui na terra Só desespero e guerra A igreja lá no céu Com troféu de glória Cantando o hino da vitória E é no grande coral Com suas vestes brancas E a igreja estará Cantando Um coro triunfal Com coroa de honra Pois o mundo Ela venceu Na hora do banquete A mesa com o rei E o rei mesmo A servirá E na linda mansão Estará feliz Livre da tribulação Será maior notícia Da história E outra jamais haverá Quando a imprensa anunciar Desapareceu de todo o planeta terra Milhares e milhares de pessoas E são exatamente aquelas chamadas De crentes ou de cristãos E as autoridades da terra Irão se reunir Tentando encontrar Uma explicação Mas logo eles irão entender Foi Jesus quem os levou E para dor, tristeza e agonia Daqueles que ficarem A situação estará cada vez pior Porque o sol se escurecerá A lua não dará mais a sua luz As estrelas cairão dos céus E as potências dos céus Serão abaladas Será triste para quem ficar Dia de dor e de vergonha Será notícia em todo lugar Na TV, internet e no ar Todos saberão Enquanto aqui na terra Só desespero e guerra A igreja lá no céu Com troféu de glória Cantando o hino da vitória É no grande coral Com suas vestes brancas E a igreja estará Cantando Um coro triunfal Com coroa de honra Pois o mundo Ela venceu Na hora do banquete A mesa com o rei E o rei mesmo A servirá E na linda mansão Estará feliz Livre da tribulação E na linda mansão E na linda mansão Estará feliz Livre da tribulação Será triste para quem ficar Acordando no céu Obrigado.